Placida e londa, próspera é o vento Subar é lúcica, lastro da gente Placida e londa, próspera é o vento Venite a la gelé, barqueta minha Santa Lutia, Santa Lutia 73 anos, dona Maria Inês Ferreira Brito Cantando aqui nos Safenados e Safadinhos Acompanhado por um safadinho que é o Caçulinha E agora, ela vai aqui, dá uma colher de chá pro seu filho Dá uma força pra ele Qual é a música que o senhor mais gosta de ouvir com ele? De ouvir com ele? Terra dos meus sonhos Opa, então ele vai cantar pra senhora Silvio Brito, cantando pra dona Maria Inês Nos Safenados e Safadinhos Você precisa conhecer a minha terra Lá não tem guerra, nem polícia, nem ladrão Não tem partidos de esquerda ou de direita Todo mundo se respeita, isso que é constituição E além de tudo, tem mulheres muito lindas Que guardam ainda no olhar Todos trabalham e se divertem sem censura E com fartura, pois é repartido o pão Não tem prefeito, nem banqueiro e nem juiz Talvez por isso, talvez por isso o povo seja mais feliz Felicidade Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Nem só na terra, mas no coração da gente An currently é boa quando planta a gente Seve um potência que precisa Wasser E o prefeito é mais bonito